Muito obrigado, Sr. Presidente. Portugal é um país centralista. De acordo com a estatística normalmente usada para medir o nível de centralismo num país, Portugal é o quarto país mais centralista da União Europeia, apenas atrás da Grécia, da Irlanda e do minúsculo Luxemburgo. Enquanto que em alguns países como a Suécia ou a Dinamarca, o Estado Central gasta cerca de metade da despesa pública do país, em Portugal a sambarca quase 90%. Por outro lado, de acordo com um estudo recente, a despesa da Administração Central é altamente concentrada em fornecedores na área metropolitana de Lisboa, onde também estão boa parte dos seus organismos. Quer queirarmos, quer não, o Estado Central tem um enorme peso na economia. Podemos discordar da dimensão do Estado Central, e nós discordamos, mas essa é a realidade que temos. Ao concentrar quase toda a Administração Central numa pequena área do país, o Estado está também a concentrar a atividade económica e as oportunidades de emprego nessa zona do país, negligenciando o resto. O Estado Central é um cliente importante, um regulador presente e um legislador hiperativo. Isto faz com que também as empresas e organizações setoriais sintam a necessidade de estar onde estão os organismos do Estado Central. A concentração de organismos do Estado Central na capital leva, por isso, à concentração também de empresas privadas e organizações de outro tipo. A concentração do poder político e económico na capital arrasta consigo o poder mediático, que tem de estar perto de onde tudo acontece. Como os estúdios e redações estão quase só em Lisboa, serão preferencialmente os comentadores e jornalistas e residentes que irão influenciar o público com a sua opinião. Inevitavelmente, jornalistas e comentadores acabarão por terem em mente os problemas que lhes são mais próximos, que são os problemas da capital, desde a ciclovia de uma rua qualquer que ninguém conhece fora de Lisboa ao alojamento local que tem uma presença irrelevante em 99% do território. Por sua vez, a agenda mediática conduz à agenda política, fazendo com que as necessidades específicas de uma região, de uma cidade, passem por representar as necessidades de um país. E o centralismo agrava-se, num círculo vicioso e imparável. Tudo isto tem consequências, nomeadamente as diferenças grandes de PIB entre a região de Lisboa e o resto do país. Esqueçam aqui as comparações com a Roménia. O PIB per capita de regiões como o Alto Tâmega, o Alto Minho, já está mais próximo do Gabão do que da região de Lisboa. Este desenvolvimento económico, alimentado pela concentração da Administração Central, permite depois que o próprio poder local tenha meios na capital que não existem em mais nenhum concelho do país. A Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento superior a Porto, Gaia, Loures, Sintra e Cascais somados. Repito, o município de Lisboa recebe mais dinheiro sozinho do que os cinco maiores municípios em termos de população do resto do país. Municípios esses que têm mais do dobro da população de Lisboa. E estes até são os municípios mais ricos. Quando olhamos para os mais pobres, a comparação é ainda mais dramática. A Câmara Municipal de Lisboa tem mais receitas do que os 120 conselhos mais pobres do país juntos. A Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento maior do que todos os municípios do Alentejo juntos. A concentração da Administração Central alimenta também a concentração de recursos do poder local, alimentando ainda mais o círculo vicioso do centralismo. Portugal precisa de descentralizar, diminuir o poder do Estado Central e devolvê-lo ao poder local. Mas descentralizar não é só aumentar a dimensão de poder local, implica também reduzir o peso do Estado Central. Os contribuintes não aceitarão nenhum processo de descentralização, seja ele municipalização ou regionalização, se isso implicar uma duplicação de despesas e não uma transferência de despesas com aumento de eficiência. Mas para além de descentralizar poder, precisamos de deslocalizar partes da Administração Central. Faz mesmo sentido ter o Instituto da Vinha e do Vinho ao lado do Marqueiros de Pombal? Faz sentido ter o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas na Avenida da República? Num país com tão grandes desigualdades regionais, não faz sentido que seja o próprio Estado Central a reforçar essa desigualdade, concentrando organismos e atividade económica numa só região, numa só cidade. O Governo passa a vida a tentar convencer empresas a deslocalizarem-se para o interior, mas é o primeiro a concentrar quase todos os seus organismos em Lisboa. Um Estado Central que concentra todos os seus organismos em Lisboa não tem autoridade moral nem política para pedir às empresas que se deslocalizem para o interior. Que autoridade tem um Governo que parece querer enfiar o país todo dentro da CRIL para pedir aos privados que investam no interior? É a altura do Estado Central dar o exemplo e contribuir para acabar com estes desequilíbrios. A deslocalização de serviços do Estado ajudaria a criar dinâmicas de desenvolvimento nas zonas para onde fossem deslocalizadas. Ajudaria também a reter talento, a dar oportunidades de carreira a pessoas que, por motivos vários, não possam viver na capital. Ajudaria também a aproximar alguns organismos do Estado da realidade dos setores que tutelam. E ainda permitiria libertar imóveis atualmente ocupados por estes organismos em Lisboa que poderiam ser usados para habitação, para serviços de outro tipo. Deslocalizar organismos ajudaria ao país a desenvolver-se de forma mais simétrica e aliviaria a pressão sobre a capital. A prazo ficariam a ganhar todos. De que é que estamos à espera? Muito obrigado. Aplausos